Tudo bem, dona Margarida? Não tá nada bem. O que foi? A senhora tá brava comigo? Claro que eu tô. O que foi que eu fiz? Foi tua causa. Meus filhos partiram pra ignorância e isso eu não vou deixar. Posso explicar? Eu não quero ouvir nenhuma explicação. Você fica aí com essa cara de tonta, mas no fundo é uma espertalhona. Não pode ser à toa que você traga essa cara marcada. Eu queria muito saber quem é que te fez isso na cara. Cala a boca, mãe. Fala como é de sua desigência, a senhora ficou louca? Nunca mais fala assim comigo. Eu sou tua mãe e quero que você me respeita. Imagina, Marisol. Eu não ligo o que minha mãe diz. Quando ela tá nervosa, ela não sabe o que fala. É, mas eu vi o tapa que ela te deu. Ah, não foi nada. Chico, é a segunda vez que você apoia pra me defender. Ai, Marisol, tá bom. Eu sempre vou te defender. Obrigada, Chico. Sabe, Chico, eu ia tanto encontrar aquele moço que me ajudou a ser minha mãe morrendo. Mas eu não sei nem o que me mandou, filho. Ué, se você quiser, eu descubro o endereço dele. Me espera aqui que eu já volto. Na funerária devem ter anotado. Me espera que eu já te trago. Olha as flores. Marisol, tá aqui. Consegui o endereço dele. Ai, obrigada, Chico. Vou lá agora mesmo. Ó, eu vou pra oficina. Não esquece de me contar depois tudo o que aconteceu. Tá, pode deixar. Não momento. Não me engano. Não me engano. Uma mulher. Não me engano. Não�례. Não me engano. Entwedengu. Legenda Adriana Zanotto